E as cartas rasgadas no canto da sala Enquanto ela invade minha alma Um tanto em brasa, sem pano e só ela E eu pensando em outro alguém E as cartas rasgadas no canto da sala Enquanto ela invade minha alma Um tanto em brasa, sem pano e só ela E eu pensando em outro alguém E as gotas que molham meu rosto E tiram de mim o pó E eu nem sei Se posso te esperar E as gotas que molham meu rosto E tiram de mim o pó E eu nem sei Se posso te esperar E baby, eu tô bem Eu percebi Que gostam mais de mim E que meu amor É como meu café Baby, eu tô bem Eu percebi Que gostam mais de mim E que meu amor É como meu café Não posso ficar Nem mais um minuto com você Sinto muito amor Mas não pode ser E moro E eis as anãs Se eu perder esse trem Que sai agora às onze horas Só amanhã de manhã E só amanhã de manhã E só amanhã de manhã E baby, eu tô bem Eu percebi Que gostam mais de mim E que meu amor É como meu café E baby, eu tô bem Eu percebi Que gosto mais de mim E que meu amor É como meu café Ah 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 Obrigado.